Diego, vamos ficar em pé. Põe a mão no seu coração e ouçamos dentro de nós a palavra, o convite, a ordem, o desígnio. Ouçamos dentro de nós aquilo que é apelo e ordem de Deus e digamos, Senhor, em atenção, em obediência sob e debaixo da Tua palavra eu lançarei a rede mais uma vez em obediência a Tua voz. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós e dai-nos esse dom da escuta dai-nos esse dom de saber que Deus fala não só as coisas que fazem sentido que Deus fala também, Espírito Santo, coisas desafiantes que Deus fala coisas que nos levam a depender dele vem sobre nós, Espírito Santo de Deus e ensina-nos isso porque muitas vezes a gente só consegue aceitar como voz de Deus aquilo que não me causa medo aquilo que não me desafia aquilo que não me exige mais fé ou generosidade Senhor, quantas vezes nós podamos sufocamos Teus projetos pra nós porque a gente só consegue identificar como Teu aquilo que não nos exige nada nem fé vem Espírito Santo de Deus nós queremos a fé desse pescador a fé de Pedro vem Espírito Santo de Deus e ajuda-nos a ceder a nos deixar seduzir pelo carpinteiro de Nazaré que sabe todas as coisas inclusive sabe de peixe daquele que sabe todas as coisas Senhor Jesus eu quero Te agradecer Te louvar por todas as coisas que o Senhor pontuou na minha vida pra que hoje eu possa crer todas as coisas que o Senhor fez não nos deixe ser Senhor um povo sem memória não nos deixe ser Senhor um povo que não sabe se lembrar de tudo que o Senhor fez não nos deixe Senhor sermos pessoas que a cada vez que o Senhor fala a gente age como se nunca tivesse Te escutado que a cada vez que o Senhor convida e pede a gente age como se nunca tivesse Te provado na Tua bondade ensina-nos Senhor a fazer a nossa fé crescer ensina-nos Senhor pela intercessão de São Pedro hoje ensina-nos a fazer a nossa fé crescer de experiência em experiência Senhor nós não podemos mais ser pessoas que vivem na estaca zero da fé nós não podemos mais ser pessoas Senhor que desperdiçam todos os momentos de fé ensina-nos Senhor a somar de fé em fé de sedução em sedução para que a vida não precise nos violentar Espírito Santo de Deus dai-nos docilidade para ceder se inclinar a Deus e a Sua voz São Miguel Arcanjo quem como Deus ergue as suas mãos e vai dizendo Senhor eu trabalhei a noite inteira mas quem como Deus Senhor eu rezei por um ano por dois anos por cinco anos mas quem como Deus ninguém como Deus Senhor eu tenho esperado há tanto tempo e nada até agora mas quem como Deus ninguém como Deus sobre essas águas onde não há peixe quem como Deus ninguém como Deus sobre essa casa que não tem paz quem como Deus ninguém como Deus sobre essa pessoa que amamos e que não tem juízo não tem temor não tem obediência quem como Deus ninguém como Deus ninguém como Deus Senhor nós temos trabalhado lutado na nossa vida financeira e não temos escolhido mas quem como Deus ninguém como Deus Senhor nos nossos esforços todos e tantos onde não vemos o resultado quem como Deus ninguém como Deus ninguém como Deus nessas águas estéreis quem como Deus ninguém como Deus nessas águas sem vida Senhor na minha cegueira na minha falta de percepção na minha teimosia quem como Deus ninguém como Deus ninguém como Deus para trazer a existência as coisas que não são que não há ninguém como Deus vamos pedir a São Miguel também por todas as nossas intenções particulares desses 40 dias aquilo que nos faz e que a gente traz como intenção não há Deus não há Deus Obrigado.